Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Música Tatiana, tudo começou com você e sua irmã pegando peixinhos e tudo mais na pesca, não é isso? Pois é, depois de muitos anos já trabalhando com a conservação dos albatroses, o termo técnico é bycat, ou seja, é uma captura não intencional, uma captura acidental, que acontece com o albatros junto à pesca de espinhel. O pescador não quer pegar, é uma coisa que acontece, então a gente tem que, junto com o pescador, tentar evitar. E depois de muitos anos já trabalhando com isso, com o bycat, eu acabei... Caiu a ficha que quando a gente era criança, nas pescas de arrasto na Praia Grande, nas férias e tal, a gente adorava acompanhar aquelas redes que os homens puxavam, né? Era uma cena linda de pesca. E no final da rede tinha aqueles peixinhos, os caranguejinhos, as estrelas... Sem salvar. Que a gente, a brincadeira era a gente pegar aquilo e jogar pra fora da rede e salvar, né? Eu falei, nossa, isso também é bycat, né? Então, quer dizer, eu acho que eu trabalho com isso desde criança. Tchau, 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 tchau.